O segundo exercício que eu queria colocar aqui para vocês para a gente poder colocar a mão na massa é uma ferramenta muito legal do Google chamada Teachable Machine, que é essa máquina ensinável. O Teachable Machine é uma ferramenta que qualquer um pode começar a usar imediatamente. Ela é um pouquinho mais sofisticada que o Quick Draw, mas ela é muito legal. Então, vamos usar aqui juntos o Teachable Machine. Espera aí que eu... Preciso abrir aqui uma nova aba. Beleza. O Teachable Machine é o seguinte, pessoal. Qualquer pessoa sem conhecimento nenhum de código consegue começar. Você entrou na página e aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa câmera ou o nosso microfone para criar um modelo de inteligência artificial para poder fazer identificação de qualquer coisa. E a gente pode usar esse modelo depois para aplicar no nosso site ou aplicar em jogo ou para mostrar para os nossos amigos. Então, vai ter uma função aqui de compartilhamento e eu vou pedir para vocês fazerem e compartilhar o link aqui dos seus modelos no chat. Então, assiste aqui rapidinho. Eu vou mostrar como que faz. E aí, vou dar cinco minutos para vocês fazerem os seus projetos aí também. Vamos ver se vai funcionar aqui. Eu vou usar aqui o projeto de imagem. E aí, eu vou usar o projeto padrão, que é esse aqui que está aqui na esquerda. Então, vou mostrar de novo aqui. Estou clicando aqui no Image Project, clicando aqui na esquerda. E aí, eu tenho esse flow aqui. Esse flow é o seguinte. Eu vou querer treinar o meu modelo para identificar se eu estou sorrindo ou se eu estou sério. Então, eu vou colocar aqui. Na primeira coisa, eu vou colocar aqui sorrindo. E no segundo, eu vou colocar sério. São os dois. Eu posso fazer mais se eu quiser. Eu posso fazer triste. Eu posso fazer sem ninguém. Eu posso fazer gargalhando. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu vou fazer só esses dois aqui. E aí, como é que eu posso adicionar as imagens que eu vou treinar nessa base? Eu posso enviar essas imagens, se eu já tiver elas. Ou eu posso usar a minha webcam, que é o que eu vou fazer aqui agora. E aí, eu vou pedir para ele usar a minha webcam. Está vendo? Eu estou aqui. Acho que ela vai parar aí no... Deixa eu colocar a outra webcam que eu tenho aqui. porque aí não para a webcam que está para vocês. Beleza. Então, está aqui. Eu vou usar a webcam. E aí, eu estou aparecendo aqui. Beleza? E aí, eu vou segurar esse botão para começar a gravar. E quando eu começar a gravar, eu vou tentar fazer... Vou me aproximar. Vou me afastar. Várias coisas diferentes para eu ter várias imagens diferentes. Então, sorrindo primeiro. Eu vou ficar aqui com a cara de maníaco sorrindo aqui, mas é porque eu estou gravando. Eu vou clicar para segurar agora e vou sorrir. Assim, olha. Pronto. Soltei. Tem 176 imagens aqui. E aí, vejam que tem várias imagens de eu sorrindo. Próximo, separado e por aí. Beleza. Estou satisfeito com isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Sério. Então, eu vou me posicionar aqui. Vou colocar essa câmera aqui. Beleza? E aí, eu vou olhar para a câmera. Sério. Tá, ó. Pronto. Tenho 164 imagens. Tá ótimo. Então, beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu estou vendo as imagens aqui. Perto, longe. É isso aí. Agora, eu vou clicar em treinar modelo. Estou clicando aqui. Ele está preparando os dados. E aí, é bom a gente não sair dessa aba para ele poder fazer o cálculo aqui mais rápido. Então, ele está aqui treinando aqui. Então, ele está aqui treinando aqui os dados. Ele está preparando. Ele vai empacotar. Ele vai empacotar essas informações. E vai mandar para ele treinar ali, olha lá. Então, ele já começou aqui a treinar. Ele vai chegar até os 50 aqui. Depois que ele chegar nos 50, a gente vai poder testar o nosso modelo preditivo. Tem algumas funcionalidades aqui avançadas, mas aí eu recomendo você mexer nessas funcionalidades só se você fizer um curso de introdução à Machine Learning para você poder entender o que essas opções avançadas aqui querem dizer. E aí, ele terminando o treinamento aqui, que ele vai fazer agora, está treinado. E aí, eu posso treinar o meu modelo. Eu vou mudar aqui a câmera de novo. E a gente vai fazer um reconhecimento em tempo real. Se eu estou sério ou se eu estou sorrindo. Então, ele me dá ali embaixo o grau de certeza. Ele me dá o grau de certeza. Se eu estou sorrindo. Veja que a barrinha laranja aumenta. Ou se eu estou sério. Mas você pode fazer um monte de coisa. Você pode colocar a mão para a direita, a mão para cima, a mão para a esquerda. Se é um copo, se é um celular. Ele pode fazer reconhecimento de qualquer tipo de objeto. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, depois que eu criei esse modelo, eu posso exportar ele. E aí, quando eu vou exportar, ele tem que enviar como link compartilhável. E aí, eu posso enviar como link compartilhável. Ele vai mandar esses arquivos, esse modelo para a nuvem. Você pode gravar no seu Google Drive também. Ou você pode fazer o download para a sua máquina. Para você poder usar em outros aplicativos. E aí, depois que você compartilhou. Você pode compartilhar esse link aqui com a gente. E aí, depois que eu vou fazer o Hon Monroe Dchaom. E aí, depois que você compartilhar esse modelo ali.